A família do detento que foi decapitado durante o motim na última terça-feira na penitenciária de Pedrinhas denuncia que o preso tinha sido colocado junto com o detento de alta gravidade. Elson de Jesus foi preso por vender pneus roubados. Elson Pereira de Jesus, de 43 anos, estava preso há apenas 11 dias e foi decapitado durante a rebelião ocorrida na última terça-feira no complexo penitenciário de Pedrinhas. De acordo com a família, ele teria sido confundido com o integrante de uma facção criminosa. Milhares de pessoas que podem testemunhar sobre isso. Ele é conhecido no bairro em que ele morava, no Coroadinho, há mais de 18 anos que ele morava lá. Todo mundo pode falar muito bem a respeito dele, porque ele nunca teve antecedentes criminais, nunca foi preso, nunca brigou, nunca teve rixa com ninguém. Então não é justo que além de ele ter a morte horrunda como ele teve, ainda ser jogada a integridade dele na lama como estão fazendo. Isso aí a gente não aceita. No velório, os amigos estavam inconformados. Porque o caso dele ter sido preso, mesmo que ele tenha comprado algum roubo, não era para ter levado ele para mudar de penitenciário com as pessoas que a gente sabe qual era o tipo das outras pessoas. Além da difamação, a viúva também alegou que a família só soube da morte de Elson Pereira na manhã de quarta-feira, dia 2, pela imprensa. E agora, clama por justiça. A nossa produção procurou assessoria de comunicação da Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária para falar sobre a denúncia da família, mas ninguém atendeu ao nosso contato. Obrigado.